Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a Bíblia em várias passagens, começando com a passagem de Efésios capítulo 5, especificamente no versículo 14, que fala sobre você e eu, a importância do despertamento. Desperta tu que dormes. Não podemos continuar adormecidos ou desapercebidos, porque os dias não estão melhorando. E nós precisamos despertar, entender que Jesus está voltando. A volta do Senhor Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Nós estaremos falando nesta passagem e em outras passagens também, que falam sobre a importância e também dizendo para nós que é tempo de despertamento. Nós estamos nos dias finais deste ano de 2016. Nós estaremos agora em mais dois dias, ou nos próximos dias, na realidade, entrando no ano novo, no ano de 2017. E nós precisamos entender algo. É tempo de nós despertarmos. Por isso, hoje, a palavra de Deus, ela é uma palavra de conscientizar, não é? Uma palavra de despertar, uma palavra para te abrir os teus olhos, para que você possa entender que os dias não estão melhorando. Não pense que, ah, 2017 vai tudo mudar. As coisas, a economia, as guerras vão cessar, a fome, o sofrimento humano, as pessoas vão parar, tudo não vai. Infelizmente, se você for ler a Bíblia, você vai ver que elas vão piorar. E é muito difícil, nesse momento, você viver sem Deus. Então, hoje, esse é um programa do Senhor Jesus, esse canal, essa emissora é um canal que leva a Deus. E é nesse momento que você tem que entender a importância de você se aproximar mais de Deus. Despertar, para entender que tem uma vida após a morte. E que tem, também, algo muito tremendo, o acontecimento registrado na Bíblia, a segunda vinda de Jesus. A primeira foi quando Ele nasceu, mas agora Ele virá para buscar aqueles que são salvos e remidos pelo sangue dEle. Então, hoje, eu lhe convido a estar comigo, nesta palavra de final de ano. Eu sei que você, talvez, queira uma palavra mais branda. Ah, vamos começar o ano com bastante planos. Isso todo mundo faz. Todo mundo faz planos, todo mundo muda, né? Revê valores. Mas, mais do que isso, hoje, nós queremos falar sobre algo importante. Desperta. Fica esperto. Fica com a mente voltada para Deus. Porque Jesus está voltando. Amém? Eu agradeço a Deus, não somente hoje, mas durante todo este ano, pela parceria que nós temos com a Nelly Modas. Eu quero enviar um grande abraço hoje para essa pessoa tão especial, que é a Nelly. E dizer para ela, muito obrigada, pelo seu carinho, pela sua parceria conosco, aqui nesse ministério, vestindo-me todos os dias, todos os dias com coisa bonita, com vestimentas bonitas. Eu quero agradecer a ela por essa parceria. E você que quer conhecer um pouco melhor, tem um telefone aí de contato, que é o telefone da Nelly, para você ligar, para você fazer uma agenda, para você ficar bonita agora para o final de ano, para o início do ano. E outras ocasiões também, está aí. 9136-3082. Só colocar o dígito 9 na frente. 9136-3082. E você vai poder fazer a tua visita para a loja da Nelly, conhecê-la e conhecer muita coisa bonita também, para você ficar mais bonita ainda. Eu agradeço a Deus também pela parceria com o Centro de Beleza, Adriana Oliveira. E eu quero agradecer a sua proprietária, que é a Adriana. E enviar um grande abraço a ela também, pela sua parceria conosco, cuidando do meu cabelo, do meu visual. E eu quero também agradecê-la por esse momento, por esses meses que ela tem estado conosco aqui, e por essa parceria também. O telefone de contato da Adriana está aí na tua tela. É 919-4274. Tá bom? É só colocar o dígito 9 na frente. 919-4274. E você poderá então também conhecê-la. E também você pode entrar na nossa fanpage, e lá você vai ver também o trabalho da Adriana, o endereço do seu salão, e você vai conhecer mais coisas também. Louvo a Deus e agradeço a ele também, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a Iadã, liderada pelo pastor Jônatas Câmara. Uma igreja visionária e uma igreja missionária também. E nós louvamos a Deus por essa colaboração, por nós estarmos aqui hoje, por esse parceiro, né, que é a Iadã. E aí na tua tela você vai ver o contato, e também vai ver o site da Iadã, pra você entrar e conhecer um pouco melhor. E também louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas. A Faculdade Boas Novas é uma escola de excelência, aqui em Manaus. E você vai poder também conhecer um pouco melhor, através do site que está aí na tua tela, e também do número de contato que está aí, pra você conhecer um pouco melhor. Não somente a FBN, mas também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Nós louvamos a Deus também pelos semeadores. Você que semeia aqui neste projeto, que o Senhor venha lhe abençoar. E você seja recompensado por aquilo que você está fazendo, não para os homens, mas fazendo para Deus. Porque a Boas Novas leva a Deus, leva a Palavra dEle. E vidas são alcançadas, transformadas, mudadas, impactadas, renovadas, curadas, libertas, despertadas, pelo poder da Bíblia, da Palavra de Deus. Então hoje, quem colabora com a Boas Novas, está lado a lado com Deus, levando palavras de vida. e hoje você é essa pessoa. Então, nós queremos te agradecer pela tua parceria. Tem um telefone na tua tela? E esse telefone é para você fazer uso dele hoje. Agora, para você ligar para nós, nós vamos estar orando com você, orando por você também, pela tua vida, pela tua causa, tá bom? Está aí na tua tela o telefone, e você poderá ligar, e nós vamos levantar um clamor pela tua vida, pela tua causa, por aquilo que você acha impossível. É muito bom orarmos juntos. Nós vamos fazer isso no final desse programa, tá bom? Então eu conto com você, com a tua ligação, para que nós juntos oremos com você e por você também. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e nós vamos voltar com você na palavra. Se você tem uma Bíblia com você aí, abra ela comigo em Efésios capítulo 5. Nós estaremos conversando do versículo 14 em diante e depois, daqui a pouco mais, nós vamos falar sobre outras passagens que você também vai poder abrir a Bíblia conosco estudar sobre este tema, que é tempo de despertamento. Amém? Nós temos que despertar e nós vamos começar esse tema nesse novo ano que se inicia. Que tempo melhor não existe do que esse agora que você está começando, um novo ano, novos projetos, uma nova mente, uma nova visão e um despertamento para aquilo que é mais importante na tua vida. Tá bom? Prioridades também. Eu vou para um breve intervalo e volto com você daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nesse momento e nós estamos hoje conversando com você sobre a questão do despertamento. A importância de você entender que nós estamos findando um ano e nós estamos começando, estamos no limiar de um novo ano, de novas oportunidades, de um novo tempo que Deus oferece, que Deus te dá para você viver. E nós vamos hoje conversar um pouco adentrando este novo momento, este novo ano que se inicia, que é o ano de 2017. Olha só. Eu lembro quando nós entramos nesse novo momento, no ano de 2000, foi aquele negócio e agora nós já estamos 17 anos depois. É, o tempo está passando. Então, é interessante e importante e imprescindível que você não esteja alheio, indiferente, desapercebido das coisas que estão acontecendo. Então, vamos conversar um pouco hoje sobre esse novo momento, sim, é um novo ano que se inicia. Nós vamos fazer planos, projetos, vamos colocar, quem sabe, no papel, olha, eu quero orar mais, eu quero ler mais a minha Bíblia, eu quero ir mais para a igreja, eu quero ser uma melhor mãe, uma melhor profissional, eu quero mais, sabe, quem sabe, perder peso, ou eu quero, quem sabe, ganhar peso, né, ou eu quero concluir um estudo, ou eu quero escrever um livro. Eu não sei o que é que você, ou eu, né, nós temos aqui, mas nós temos muitos planos e muitos projetos. mas esse programa, eu não vou falar muito sobre isso começando esse novo ano, que é uma coisa que a gente poderia estar conversando, né, dizendo para você, olha, os planos que você pode fazer, mas eu acho que mais importante do que falar sobre projetos e planos, é você estar ciente dos momentos da vida em volta de você, de nós estarmos cientes do que está acontecendo à nossa volta, de nós não estarmos apáticos, nem indiferentes, e nem adormecidos, e nem complacentes com aquilo que está acontecendo. O que está acontecendo no nosso mundo, é que as coisas não estão melhorando. Há guerras e rumores de guerras, há fome, há crime, há maldades, há coisas que a gente não entende como pode acontecer. Eu estava vendo agora esses últimos dias, acontecimentos, daquele acontecimento que aconteceu em São Paulo, no metrô de São Paulo, de um senhor inocente que estava ali vendendo, um vendedor ambulante, e vem dois, duas pessoas maléficas e matam aquele homem, assim, com socos e pontapé. Um homem que não fez nada com eles, nada para eles, não era uma pessoa que eles conheciam. E mesmo se conheciam e tivesse feito um mal, não se justifica. Nós não podemos fazer justiça com a nossa mão. Isso não foi justiça, isso foi um crime bárbaro. Então você fica pensando, quando é que vai acabar isso? Não vai. Porque os dias não estão melhores. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltasse, e ele vai voltar, os dias iriam estar piorando, o amor de muitos iria esfriar. E que haveria muita coisa horrenda, guerras, terremotos, pestes e fomes, e tantas coisas, e contendas, e assassinatos, e coisas que as pessoas falam, não, mas vai melhorar. Estou aqui para te dizer a verdade. O inimigo, e nós chamamos o inimigo, o diabo, o inimigo da nossa alma, é caracterizado também a ação dele, o mover dele, o império dele, é chamado de trevas. E as trevas estão fechando mais e mais. Por isso que está mais difícil orar, está mais difícil ler Bíblia, está mais difícil servir Jesus, está. Não está tão fácil assim não. Porque os dias não estão melhorando, estão piorando. As trevas vão chegando mais, e aí o inimigo vai cercando mais, e vai cercando mentes, pensamentos. Não se preocupa tanto com o teu exterior. É importante você fazer uma academia, cuidar dos teus músculos, ficar bonitinho, mas isso aí é de menos, querido. Não passe tanto tempo consertando algo que não vai ter valor para a eternidade. Chegar no céu, vai ter um corpo novo. O que importa é o que você faz com o teu interior, o exercício que você faz com a tua alma, com o teu espírito, com valores interiores. muito mais importante do que você gastar tanto tempo com o teu exterior. E a Bíblia diz que os dias não estão melhorando, a Bíblia fala, vou ler aqui, para você despertar. Eu estava conversando ontem com uma mulher de Deus, uma missionária, e ela estava dizendo para mim, olha, está difícil, até mesmo para nós, que lemos Bíblia, que oramos, que estamos na presença de Deus, que vamos para uma igreja, que cultuamos, que servimos a Jesus. O inimigo quer atacar para tirar aquele desejo, tirar aquela busca de Deus, fazer a gente ficar cansado, ocupado, estressado, sem interesse, porque as trevas estão se achegando. Então desperta, porque não vai melhorar, porque daqui para frente as coisas só vão. Então orar vai ser mais penoso, jejuar, buscar Deus, não vai ser fácil não, não tem sido fácil. Então não ache estranho, porque vai acontecer isso, o inimigo vai querer imprensar, e vai, as trevas vão ficar mais fortes contra aqueles que já tem Deus, é você que está ligado aqui, porque você ama a palavra, ama buscar Deus, desperta. Vamos para o nosso texto de hoje? Ele está em Efésios, no capítulo 5, capítulo 5, e é o versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aqui é uma palavra forte, falando desperta, acorda, fica esperto, perceba as coisas que estão à tua volta, desperta, você que está aí, dormindo, não é dormir literalmente, roncando, não, você pode estar acordado, você pode estar fazendo coisas, e estar desapercebido, e sonolento, e dormindo, mas é interessante que ele fala aqui, desperta, tu que dormes, e ele fala, desperta, é, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e você está falando, mas é que são mortos, aqueles cadáveres, eu estou no, essa pessoa está num lugar ali, num ML, num necrotério, não, não é esse morto físico, é morto daqueles que estão mortos espiritualmente, é, tem mortos que estão mortos por dentro, estão vivos por fora, comem, dormem, vão para cima e para baixo, mas o coração espiritualmente, está morto, está sem Deus, está sem perspectiva de Deus, então ele está dizendo, você que ainda tem uma perspectiva, você que ainda conhece, você que sabe que Deus é o caminho, e você está rodeado por pessoas que não estão nem aí para Deus, que estão mortos, desperta, fica vivo, porque essas pessoas já estão mortas espiritualmente, e isso é triste, porque a pior morte, não é a morte física, é a morte espiritual, aquela que te afasta de Deus para sempre, que te leva para um lugar de tormenta, de sofrimento para sempre, distante de qualquer tipo de esperança, de qualquer tipo de coisa boa, te leva longe da presença de Deus, então Deus está falando hoje, na palavra dele, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo vai te iluminar, Cristo vai te mostrar a verdade, mostrar o caminho, mostrar o que você deve fazer, e como você deve fazer, como você deve orar, como você deve buscar, como você deve ter planos, porque você deve fazer planos, você está vivo, tem um ano chegando aí, tem coisas para fazer, e são importantes, mas o mais importante, é você despertar, e olhar para Deus, dar espaço para Deus, na tua vida, espaço para Jesus, na tua agenda, e na minha também, por isso ele fala, desperta, você que está dormindo, entre os mortos, Cristo vai te iluminar, portanto, vede prudentemente, como que você anda, perceba, pare de olhar para os outros, vede prudentemente, com prudência, como é que está, a tua vida, como é que está, o teu caminhar, como é que está, a tua agenda, o que você faz, com o teu tempo, como é que está, o teu tempo com Deus, a tua vida com Deus, como é que está, a tua vida em família, como é que você está, não é, primeiramente com Deus, porque quando você está bem com Deus, você vai estar bem com os outros, quando você está bem com Deus, você perdoa outros, quando você está bem com Deus, você releva o mal dos outros, quando você está bem com Deus, você critica menos os outros, quando você está bem com Deus, você ama mais os outros, quando você está bem com Deus, você está bem com os outros, tudo começa com Deus, então ele está dizendo aqui, desperta, portanto, vede prudentemente, Como que você está andando? Não como nécios e sim como sábios, não como pessoas tolas que acham que a vida nunca vai acabar, que eu vou fazer o que eu quero, eu vou do meu jeito porque a vida é minha, a vida não nos pertence. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 24 horas, eu não conheço o meu futuro, só Deus, então eu não posso andar desapercebida, tola, passando o tempo em vão, não percebendo que Deus precisa, Deus deseja, porque eu não preciso de nada, mas Ele deseja fazer parte da minha vida, me salvar, me ajudar, me fortalecer, me orientar, me guiar, então para isso, para que isso aconteça, eu tenho que despertar e a Bíblia é clara, ela fala acorda, desperta, você que está dormindo aí no teu espírito, da tua percepção das coisas que estão acontecendo à tua volta, desperta entre aquelas pessoas que estão tudo dormindo, sonolentas e que Deus vai te iluminar, Jesus vai te iluminar, portanto veja prudentemente como você anda, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, remindo o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus, remindo o tempo, porque os dias não estão melhores, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus para a tua vida, procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, no qual a desolução, porque quando a pessoa fica embriagada, ela sai fora de si, ela gasta mais do que ela deve, o salário da família vai tudo em bebida, então a pessoa embriagada, ela só leva a sua vida de mal a pior, então está falando aqui, não se embriagueis com o vinho, com a bebida, com a cachaça, com o whisky, mas enchei-vos do Espírito Santo, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, sujeitando-vos uns aos outros, recebendo o conselho um do outro, é isso que é sujeitar, eu tenho falado com pessoas nesse final de ano, cuidado, essa vida não é o que Deus quer para você, sai disso, mas eu tenho entregado essas pessoas para Deus, para Deus fazer o seu convencimento, mas eu tenho feito a minha parte, desperta, a vida não é tua, você não sabe quando que vai vir o momento, o último fôlego de vida, então arruma a tua vida diante de Deus, desperta você que dorme, agora, eu vou te dizer o que significa despertar também, porque eu só faço falar, ah desperta, despertar é ter atitudes, atitudes que fazem com que você e eu nos aproximemos mais de Deus, e uma dessas atitudes é em relação ao tempo que nós temos na nossa mão, o que a gente faz com esse tempo? E o que eu coloco na minha mente com o tempo que eu tenho? porque despertar envolve o que? A minha visão, a minha mente, o meu psique, o meu interior, a minha alma, não é uma coisa que eu faço com o cabelo, com a unha, não, isso é exterior, despertar, despertamento é você abrir a tua mente, é você cair na real, é você ficar percebendo o que está acontecendo, isso é algo interior, então isso é feito com atitudes, vou te começar dizendo algumas delas, o que você faz com o teu tempo? Se os dias estão piorando, eu não vou me expor, por exemplo, há programas de TV que vão baixar mais os meus sentimentos, a minha percepção daquilo que é certo, do que é ético, do que é moral, porque de programação da TV, que é totalmente antiético, totalmente imoral, totalmente enfraquecedor de qualquer tipo de bons sentimentos que possa haver dentro de nós, só leva a gente para baixo, então isso também é uma maneira de despertar, o que você está assistindo, o que você está lendo? Ah, eu tenho que ler muita coisa, eu tenho que ver muita figura, desperta, deixa um pouco essa leitura, deixa um pouco essa TV, e começa a assistir coisas que vão alimentar o teu coração e a tua alma, isso também vale-se para as redes sociais, eu estou seriamente pensando em fechar um pouco o meu Face, às vezes a gente entra lá e vê as coisas que os outros fazem, você está olhando, daqui a pouco você passa cinco, dez, quinze, meia hora, uma hora, nas redes sociais, no WhatsApp, então o cuidado, esse cuidado despertar é nisso também, o que eu estou fazendo com as horas do meu dia? Isso está me levando a algum lugar, está me fortalecendo, está contribuindo algo de crescimento, de fortalecimento, as redes sociais estão fazendo isso? Eu creio que não, a TV está fazendo isso? E não é só isso, são outras coisas também que ocupam a nossa mente, que ocupam o nosso coração, prioridades, eu não estou dizendo que você agora esse ano vai fazer uma faculdade que você não faça, faça, ah, mas eu vou casar esse ano, case, ah, eu vou noivar, fica noivo, mas a tua prioridade não pode ser só essas coisas que são teus projetos, Deus deve estar também nesses projetos, na tua faculdade, no teu namoro, no teu casamento, a presença de Deus deve estar presente, ele deve ser buscado, ele deve ser consultado, ele deve ser, estar em primeiro lugar, e é isso que Deus quer para nós neste ano, planos, todos nós fazemos, mas ele deseja que a presença de Deus, a orientação dele, a vida dele, esteja inserido nos nossos planos também, então não é só questão de você fazer, projetar, desejar, anelar, mudar, mas se não tem Deus no meio, de nada vale, portanto hoje desperta você que está dormindo, você que está com a vida indiferente, desperta, porque Deus, Jesus está voltando, as trevas estão mais difíceis, é mais difícil hoje orar, do que era há 50, 40, 100 anos passados, com certeza, é mais difícil servir Deus, tem muita coisa competindo com Deus, especialmente para os nossos jovens, são jogos, videogames, a rede social, é tanta coisa que quer captar o interesse, a mente, o coração, que eles ficam ali, sabe, de queixo caído com aquilo, e aí as coisas que são mais importantes, vão perdendo espaço, para aquelas que são menos importantes, então hoje nós vamos orar pela nossa família, e falar para Deus em oração, por nós e pelos nossos, para que haja um despertamento, porque Jesus está voltando, os dias não estão melhorando, nós temos que estar vigiando, e temos que orar mais, ler mais a Bíblia, nos aproximarmos mais de Deus, porque nele está a força, que nos sustenta, é em Deus, não é em nós, não é no nosso trabalho, não é no nosso emprego, não é no nosso jeito, não é no nosso talento, pode deixar que eu tenho talento, pode deixar que eu vou correr atrás, até essa força para você correr atrás, é Deus que te dá, até essa força para você ter fôlego, para trabalhar, para fazer tudo, vem de Deus, então reconheça a Deus, é tempo de nós despertarmos, é tempo de nós voltarmos, andar mais perto de Jesus, é tempo de andarmos mais perto de Deus, mais perto de Deus, mais perto de Deus, mais comunhão com Deus, não estou falando de religiosidade, em um momento falei a palavra religião, religião, religião não salva ninguém, religião não ajuda ninguém, então não pensa que religião vai te salvar, que um ritual religioso vai te salvar, porque não vai, quem te salva é uma pessoa chamada Cristo, Jesus, Jesus Cristo, Salvador, é um relacionamento com Ele, nada de tradições, agora eu tenho que fazer isso e isso e isso, quebra isso, você tem que chegar perto de Deus, via Jesus, porque Jesus é o caminho para Deus, entregar a tua vida a Jesus, viver para Ele, perceber Ele, amar Ele, buscar Ele, despertar para as coisas que Ele quer para a sua vida, é isso que nós temos que começar a pensar, é isso que nós temos que começar a pensar, e começar a viver, neste ano que está chegando, esse novo tempo chamado 2017, que nós venhamos entrar neste ano com o coração despertado, porque é isso que Deus quer para nós, nós vamos agora para o nosso intervalo, e na volta, nós vamos sair dessa passagem, mas anote ela, Efésios 5, começando com o versículo 14, nós vamos para uma outra passagem, que está aqui na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 4, começando com o versículo 7, 1 Pedro 4 e 7, é o que nós vamos falar no próximo bloco, tá bom? Eu vou rapidinho para o intervalo, espero você comigo aqui, não sai, hein? Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nessa hora, eu sei que Deus está falando conosco neste dia, Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará, é a palavra forte hoje, que Deus está falando conosco, através de Efésios, capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus, Deus está falando, desperta, para de ficar ocioso, para de ficar achando que a vida vai ficar só desse jeito, e que você tem muitos anos pela frente, Deus está falando, desperta, é pouco tempo, é pouco isso, e você tem que estar com a mente em mim, diz o Senhor, Mente renovada, transformada, mente alerta, mente despertada, os dias não estão melhorando, o mal está ficando mais, sabe, entrando, e isso tem tudo a ver com a tua mente, o que você coloca na tua mente, como é que você passa tempo, sabe, assistindo, vendo, lendo, tudo isso influencia a tua mente, o que você passa, o que está aqui dentro de você? Deus quer hoje tratar a nossa vida, e nos mostrar valores, uma outra coisa também, dentro desse tema, o que você ouve? Eu vou ser honesta com você, eu não estou falando aqui de demagogia não, eu escuto muito pouco músicas mundanas, as músicas que eu opto em ouvir, são aquelas que me levam para perto de Deus, na realidade não é pouco não, eu não ouço, pronto, eu não gosto, no meu CD, no meu carro, na minha casa, eu gosto de músicas que me levam para louvores, porque está tão difícil já a vida, o inimigo está tanto, tantas trevas, aí eu vou me colocar para ficar pensando naquelas músicas que não vão me aproximar mais de Deus, para que gastar tempo, energia, com músicas, com coisas que não vão me aproximar de Deus? É, pode me chamar de radical, pode me chamar de cafona, quadrada, mas eu sei a minha alma, eu me conheço, eu quero coisas que vão me aproximar de Deus, então aquilo que vai me trazer mais perto, é aquilo que eu vou estar ouvindo, colocando CDs de louvores e músicas que falam de Deus, que me aproximam de Deus, porque se eu ficar enchendo minha mente só de coisa que não me aproxima de Deus, como é que vai ficar minha mente depois? Como é que vai ficar esse sentimento no meu coração? Então, fique esperto, desperta, que tipo de música você está ouvindo? Que tipo de programa você está assistindo? Que tipo de literatura você está lendo? É isso, despertar é você dar tempo para Deus, buscar Deus, mudar um pouco essas coisas, não é pouco não, se você está fazendo, deixa de lado e desperta a tua vida para buscar Deus, é a palavra hoje que Ele quer que você ouça, uma palavra da palavra dEle, é dEle, palavra dEle, Bíblia, é de Deus, então receba ela hoje, olha o que Deus fala com você e comigo hoje, em 1 Pedro 4, no versículo 7, ora, o fim das coisas e de todas as coisas está próximo, não é o que estou falando não, é a Bíblia, Deus está falando, o fim de todas as coisas está próximo, Jesus está voltando, então o fim das coisas de tudo está próximo, seja, portanto, criteriosos, seja, portanto, sábios e sóbrios, a bem das vossas orações, ele está dizendo aqui, seja criterioso, o que é ser criterioso? Ser criterioso é ser sensato, ser criterioso é ser sábio, ser criterioso é ser uma pessoa que sabe discernir, discernimento de que a vida não é para sempre, de que as coisas estão piorando, é mais difícil hoje ser crente, ser fiel a Deus do que era antigamente, o inimigo é o mesmo, tudo é o mesmo, mas os tempos não são os mesmos, porque cada dia que passa, é um dia que se aproxima da volta de Jesus, e os últimos dias, os últimos tempos, diz a Bíblia, serão terríveis, o amor de muitos vai se esfriar, vai ter muito ódio, vai ter muita coisa, você vai ficar assim, filho matando o pai, pai matando o filho, é o que você está vendo, então se você fica dando a tua mente, ocupado com tanta coisa que não vai te trazer sabedoria, que não vai te trazer discernimento, que não vai te trazer, não é, ser sábio, sensato, então deixe de lado essas coisas, e a Bíblia está falando, olha, o fim está perto, então você e eu temos que ser sábios, sensatos, criteriosos e sóbrios, o que é ser sóbrio? ser sóbrio é ser modesto, é ser moderado, é ser comedido, perdão, a palavra modesto não é bem a palavra certa, a palavra certa é ser moderado, não é extremista, para um lado ou para o outro, mas em moderação, é ser uma pessoa comedida, não é muito para o lado nem para o outro, mas firmada em Cristo, que nos faz andar de uma maneira moderada, é o que a Bíblia diz, a palavra que a Bíblia diz aqui é sóbria, seja sóbrio, seja criteriosos, a bem de vossas orações, significa cuidando da vossa vida de oração, não deixa a tua vida de oração esfriar, deixa aquela lâmpada queimar, deixa aquela luz, não é? aquela candeia, a candeia da oração nunca pode apagar na nossa vida, nós precisamos orar mais, todos nós, falam de mim, ah aquela irmã tem uma vida, tu conhece a minha vida? eu preciso orar mais, eu preciso ler mais Bíblia, eu preciso estar mais perto de Deus, todos nós, então o que nós estamos dizendo aqui hoje, o que a Bíblia está dizendo, cuidado, não fique achando que você já está bem o suficiente, que está tudo ótimo, não, não, não deixa o engano tomar conta do teu coração, porque tem pessoas sendo enganadas, pela religiosidade, estou batendo ponto na igreja, estou fazendo isso, pum, leio o capítulo, tá, fiz aquilo, tá, cantei musiquinha, tá, não é isso que Deus quer para você, Deus não quer um ritual, Deus quer um relacionamento, que você se relacione com Ele, em comunhão, falando com Ele, orando para Ele, cantando para Ele, sorrindo para Ele, dizendo aquilo que está no teu coração para Ele, relacionamento, então Deus está falando, desperta você que está aí dormindo, e Ele diz aqui, mais ainda agora, em 1 Pedro 4, começando com o versículo 7, olha, o fim de todas as coisas está próximo, você e eu temos que ser sóbrios, nós temos que vigiar, criteriosos, e orar, acima de tudo, porém, tem de amor intenso um para com o outro, porque o amor cobre multidões de pecados, não é que o amor vai perdoar o pecado, não, mas o amor vai fazer com que você olhe com outros olhos, e pare de criticar aquela pessoa, o amor que você vai sentir por ela, vai cobrir os defeitos dela, cobre multidões de pecados, que são defeitos, que são erros que ela tem, esses dias eu estava em um ambiente, e uma pessoa sentou na mesa, e ela falou tanta coisa que ela saiu dela, cuspiu para fora, assim, amarguras, e aquilo entristeceu o meu coração, porque quando uma pessoa está cheia de amargura, ela é como uma raiz, a Bíblia fala que perigoso, a raiz de amargura, ela pode contaminar você e outros, e eu senti aquela amargura, tentando que ela entrar na minha casa, contaminar a gente ali, sabe, aquela palavra falada de tanta, e eu falei assim, meu Deus, quanta amargura, nesse coração, são, então temos que vigiar nosso coração, porque quando não tem perdão, quando tem sentimentos como amargura, ressentimento, ódio, rancor, significa que eu não estou perdoando alguém, e aí eu tenho raiva daquela pessoa, e aquilo vem, e a Bíblia está dizendo que eu tenho que amar com tanto amor, que eu vou relevar as faltas daquela pessoa que me feriu, e é isso que Deus quer, tirar esse rancor do teu coração, esse ódio, esse ressentimento, esse poço de amargura, que está te ferindo e todos que estão à tua volta, porque a Bíblia diz que ele é uma raiz, que ele se alastra, ele contamina outros, esses outros são teus filhos, tua esposa, teus parentes, as pessoas à tua volta, e aqui está dizendo bem claro, tem de amor intenso, porque o amor cobre multidões de pecados, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurar, servir aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da graça, se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça como Deus, se alguém faz uma coisa boa, que Deus seja glorificado, é interessante aqui, que ele está falando aqui, sobre ser criterioso, ser sábio, preparar meu coração para Deus, mas ele fala de relacionamento com outros, isso quer dizer então, que o meu andar com Deus, depende do meu andar com outros, eu não posso falar, mas eu amo Deus, eu sirvo Deus, Deus é lindo, maltrato os outros, julgo os outros, somar não perdoa os outros, não funciona, isso quer dizer que o meu andar com Deus também não é bom, se não é bom aqui, não vai ser assim, Deus falou isso para mim um dia, ele falou, quando eu falei para ele, Senhor eu quero te amar mais, eu não consigo te amar como eu queria te amar, parece que meu amor é tão pouquinho, eu queria ter mais amor por ti, e Deus me respondeu, é, tu vai ter mais amor por mim, mas à medida que você tem amor pelo teu próximo, quando você perdoa ele, quando você ama ele, quando você aceita ele, você vai estar me amando mais, não tem como desconectar, então aqui está dizendo, um versinho que fala para você ser sóbrio, vigilante, moderado, cuidadoso, falando também, ó, teu amor seja grande, para você perdoar, para você não criticar, mas para você relevar os erros daquela pessoa, porque o amor da tua vida vai fazer você perdoá-la, as amarguras não podem tomar conta de você, mas o perdão vai triunfar, isso é ter coração sóbrio, coração vigilante, coração criterioso, coração sensato, o coração sensato perdoa, o coração sábio perdoa, o coração sensato discerne, e sabe que é necessário perdoar quem lhe feriu, servir uns aos outros, como bons despenseiros, como bons mordomos, e é isso que Deus quer para nós, nós despertarmos, que esse ano de 2017, seja um ano que a gente seja desperto a amar mais o nosso próximo, a servir mais a nossa família, a servir nossos filhos, gerros, noras, cunhados, esposo, esposa, pais, a sermos mais amáveis, a despertar, para aquilo que Deus quer para a nossa vida, que Deus possa ter falado o teu coração hoje, e que possa ter havido um despertamento, e que você possa abrir teus olhos, é bom fazer coisas, planos, faculdade, casar, fazer plano de trabalhar, fazer um pós-graduação, tudo isso é bom, e é necessário, mas o mais importante, é colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus no lugar de honra, Deus no lugar primordial, ele fala isso, buscar é o meu reino, reino é buscar Jesus, buscar Jesus em primeiro lugar, e as demais coisas, que você tanto quer e deseja, corra atrás, vão ser acrescentadas na tua vida, mas primeiro, as coisas mais importantes em primeiro lugar, e quem mais importante do que Deus na nossa vida? Ele deve ter essa primazia, desperta, coloque Deus no lugar certo, na tua vida, um feliz 2017 para você, e para mim, para a tua família, e para a minha, para todos nós, com Jesus, se você puder, ler essas passagens, Efésios 5, do 14 em diante, e 1 Pedro capítulo 4, do versículo 7 em diante, Deus vai falar com você mais ainda, já tem falado, mas ele quer falar mais, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo, e nós vamos voltar, daqui a pouco mais, com você, orando com você. Estamos de volta com você, nós vamos nesse momento orar, nós temos aqui pessoas ligadas conosco, através da nossa fanpage, que é a Marcilene Gama, um abraço para ela, Daniel Faria pede por uma porta de emprego, vamos orar por ele, Maria da Glória por fortalecimento, libertação do Luiz Carlos, vamos orar pela família da Elizabeth, por uma causa que ela tem na justiça e no banco, o João Bosco também, pelo seu filho, o João Bosco, que está preso, vamos orar com a Edna, pela vida da Carla, sua filha, para Deus abrir uma porta de emprego, uma causa na justiça, vamos orar também pela vida da Maria Aldecina, que está com pressão alta, vamos orar pela sua saúde, orar pela vida espiritual também do esposo da Maria Andréia, vamos orar também com a Luzilene, pela libertação dos seus filhos e noras, Luzilene também, diz para nós, que agradece pela vida da pastora Raquel, este ano todo que ela orou pela sua vida, muito obrigada, Deus te abençoe, o Senhor é contigo e nós vamos orar com você também, minha irmã, vamos orar também com essa querida irmã que está com câncer no seu seio, querendo que Deus pode nesta hora curar completamente e te dar a tua vitória, minha irmã, vamos orar também com a Valsilete, pelo José Carlos, a Karina, seus filhos, também pelo visto da bebida, do álcool, né? E também vamos orar por toda essa família, orar também pela Márcia, agradece pela porta de emprego que Deus abriu as portas, sabe por quê? Porque Deus ouve orações, quando a gente ora, Deus ouve as nossas orações. Nós vamos nesse momento orar, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a causa da Márcia, Pai, nós te agradecemos porque Tu tens ouvido, Pai, a causa dela e tens respondido, Pai, muito obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus, fortalece agora o Luiz Carlos, Pai, liberta ele, Senhor. Nós oramos e cremos no Teu poder, na Bíblia do Daniel, Senhor, abre portas de emprego, da mesma maneira, abre portas para Carla Correia, Senhor. Pai, vai na frente da Elisabeth, na causa que ela te apresenta, Senhor. Luta por ela, Pai, pelo João Bosco hoje, pelo filho dele que está preso, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos que Tu venhas resolver, que Tu venhas dar, Senhor, uma resposta e dar uma solução para a vida deste jovem, Pai. Nós oramos por todos que estão aqui representados, colocamos eles nas Tuas mãos. Nós oramos pela vida e pela cura, Senhor, da Tua filha, Pai, que está aqui com câncer. Nós oramos e cremos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um feliz e abençoado 2017, na paz e na graça de Deus. E até nosso próximo programa, se Deus assim permitir.